Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do Repórter NBR. E nós vamos começar essa edição conversando ao vivo com o repórter Paulo LaSalve. Paulo LaSalve, que tem informações do Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Boa noite mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota agora há pouco, por volta das 7 horas e 10 minutos, afirmando que o presidente Michel Temer não vai enviar ao Congresso Nacional proposta para aumentar o imposto de renda. Nesta nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência diz que, em São Paulo, nesta terça-feira, o presidente Michel Temer fez uma menção genérica ao assunto, ao se referir a estudos que são permanentemente feitos pela equipe econômica do Ministério da Fazenda, num contexto de uma série de análises sobre o cenário econômico brasileiro. Ainda, segundo esta nota da Secretaria, o foco do governo federal se debruça em estudos justamente para reduzir gastos e despesas, numa tentativa obstinada de não aumentar a carga tributária brasileira, e que este foco vai continuar orientando os trabalhos do governo federal. Considerando os países que fazem parte do G20, por exemplo, grupo dos 19 países mais ricos do mundo, incluindo a União Europeia, países que têm um nível de desenvolvimento semelhante ao Brasil, ou um pouco mais avançados, como, por exemplo, a Alemanha e a França, têm uma carga tributária maior do que a brasileira. Atualmente, a carga tributária no Brasil chega a quase 33% do produto interno bruto, o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país no decorrer de um ano. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Ainda sobre esse assunto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje em São Paulo que aumento de imposto é só em último caso. Segundo ele, existem vários estudos sobre como reduzir gastos e aumentar a arrecadação do governo. Bem, resumo uma série de questões que estão aí em processo, mas o fato concreto é que sim, nós esperamos uma arrecadação forte no próximo ano e isto será o fator mais importante. É a recuperação, o maior crescimento do país. Não é aumento de imposto. Aumenta só em último caso. Nós temos falado isso sistematicamente, como se houvesse a menção a questões de estudos, etc. Por uma questão de transparência, eu acho que deve ser falado, inclusive para sentir a reação da sociedade, evidentemente, com uma reação forte, normal, legítima, correta. As pessoas têm que se manifestar mesmo e é importante para nós saber disso. A Caixa Econômica Federal abriu linha de crédito para financiar a produção de lotes urbanizados. Produlote é a primeira iniciativa no país criada especialmente para a construção em lotes urbanizados com a meta de promover o desenvolvimento urbano. Com orçamento inicial de um bilhão e meio de reais, o Produlote é destinado a incorporadoras imobiliárias e empresas de urbanização e está disponível para empresas com faturamento fiscal anual superior a 15 milhões de reais. Dando um cenário, muito rapidamente, sobre o que é essa linha de financiamento, ela, como disse, é destinada ao setor empresarial. Segunda parte, um bilhão e meio de reais a Caixa está disponibilizando para esse ano nós já alavancarmos esse setor. Muitos até podem buscar, aqueles que já têm loteamento em produção, podem buscar essa alternativa já junto à Caixa Econômica. Nós vamos fazer somente em área urbana. E também a nossa proposta é que nós financiemos 70% do custo limitado a 50% do VGV. Esse é o grande objetivo. O presidente Michel Temer participou do lançamento do Produlote em São Paulo e destacou a necessidade de atender antigos anseios do setor produtivo. É uma novidade, é uma novidade, como você disse, há mais de tantos anos, que se ansiava por isso e isso acabou de acontecer. E é interessante como o anseio do passado foi concretizado no nosso governo. O Ministério da Educação liberou nesta terça-feira quase 13 milhões de reais para a reconstrução e recuperação de creches e escolas danificadas pelas chuvas que atingiram o estado do Alagoas neste ano. Cidades como Maceió e Barra de Santo Antônio vão ser beneficiadas. As chuvas do final de maio não vão ser esquecidas nem tão cedo pelos alagoanos. 47 das 136 escolas da rede municipal de Maceió foram danificadas. Agora a capital alagoana vai poder recuperar 37 delas com os recursos liberados pelo Ministério da Educação. Além da parte de obra, nós vamos receber também recursos para fazer a recuperação dos equipamentos que foram danificados e perdidos nas escolas. Nós conversamos muito com as escolas, com os professores e assim, acho que agora é um alívio para nós nesse momento. As chuvas deixaram 27 municípios em situação de calamidade. Em São Luís do Quitunde, 25% das escolas foram danificadas. O município também foi contemplado com recursos do governo federal para a construção de uma nova escola na área rural. É muito importante porque a área da zona rural já é bastante afetada. Então os alunos, eu tenho certeza absoluta que para eles isso vai ser um marco. Ao todo, o Ministério da Educação liberou 12 milhões e 900 mil reais para a reconstrução e recuperação de escolas e creches em seis municípios alagoanos afetados pelas chuvas do final de maio. 40 escolas serão reformadas e outras sete vão ser construídas do zero, beneficiando mais de 15 mil estudantes nos municípios de Barra de Santo Antônio, Jacuípe, Maceió, Marechal Deodoro, Pilar e São Luís do Quitunde. Nós estamos liberando recursos para a construção de unidades educacionais novas, daquelas que foram afetadas de forma irreversível ou que estão localizadas em locais cuja recuperação pode significar no curto espaço de tempo até o comprometimento por uma nova chuva intensa que caia no estado de Alagoas. Outros municípios também poderão ser contemplados com recursos do Ministério da Educação. A lógica de fazer com que a gente tenha restabelecido a normalidade de funcionamento da rede de educação no estado de Alagoas e também no estado de Pernambuco que já foi contemplado com relação à liberação de recursos. E olha, uma outra notícia sobre essa questão das chuvas intensas e os problemas que elas causam. As Forças Armadas participaram nesta semana em Petrópolis, no Rio de Janeiro, do terceiro exercício Conjunto de Defesa Civil. A cidade foi escolhida porque em 2011 sofreu com chuvas de grande intensidade que provocaram uma série de desastres como deslizamentos de terra. Durante o exercício, foram realizadas simulações em regiões estratégicas e evacuação de comunidades em regiões de maior risco. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou a parlamentares do Rio de Janeiro um balanço de ações de segurança realizadas no estado. Essa foi a terceira reunião de trabalho para discutir a operação O Rio Quer Segurança e Paz. Nós fizemos duas operações. Elas foram, em termos de integração, coordenação, elas foram bem-sucedidas. Acho que tem dois efeitos colaterais. O primeiro é passar para a população do Rio de Janeiro, de que o governo federal estará presente e vai continuar presente até o último dia deste governo. Esperamos que ela continue depois, mas a responsabilidade nossa vai até dezembro de 2018, como disse o presidente Temer. E, em segundo lugar, deixar bem claro para a criminalidade, para a bandidagem, que não há santuário, está certo? Que nós não vamos permitir nenhum espaço, nenhum local onde a inteligência nos oriente, que a gente não possa realizar uma operação ou várias operações. E elas vão continuar acontecendo na sequência dessas duas primeiras. O repórter NBR fica por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto